Música Distante, cerca de 60 quilômetros de Recife, está o município de Ipojuca, onde encontramos a famosa praia de Porto de Galinhas, que recebe milhares de turistas todos os anos. Que Porto de Galinhas é um pedacinho do paraíso na Terra, nós já sabemos. Com suas águas mornas e suas piscinas naturais, cercadas de jangadas coloridas, ela ganhou um vídeo especialmente para ela aqui no canal. Mas não é só o Porto de Galinhas que tem seus encantos. As praias vizinhas também são lindas e merecem ser visitadas. Música Uma das praias mais bonitas da região é a Praia de Carneiros, que apesar de não ser tão vizinha assim, pois fica a 50 quilômetros de lá, no município de Tamandaré, ela não poderia ficar de fora dessa lista. É famosa pela paisagem da igrejinha com os coqueiros ao fundo e a água de cor esmeralda. De lá partem passeios de catamarã que te levam até piscinas naturais, banhos de argila, bancos de areia no meio do mar e possuem uma estrutura muito boa de bares e restaurantes. A Praia de Carneiros também ganhou um vídeo especialmente para ela aqui no canal. Confere lá depois para se informar melhor sobre ela. Agora vou te mostrar as praias que são realmente vizinhas a Porto de Galinhas, bem pertinho de lá. Vamos começar conhecendo o Pontal de Maracaípe. O Pontal fica cerca de 4,5 km de Porto de Galinhas, famosa pelo seu belo pôr do sol e o encontro do rio com o mar. Por lá você faz o passeio de jangada no manguezal para ver os cavalos marinhos. Música 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 Já na praia de Maracaípe, o mar é mais agitado, sendo inclusive palco de campeonatos de surf. Música A 8 km de Porto de Galinhas está a lindíssima praia de Muro Alto. Cercada por muitos coqueiros e resorts como o Summerville, o Beach Class e o Nanai Beach Resort. A praia tem a maior piscina natural da América Latina, com 2,5 km de extensão, com águas mornas e transparentes, de mar calmo e quase sem ondas. É ideal para ir com crianças, lá você também pode praticar stand-up paddle, andar de caiaque, jangada. É uma praia ideal para quem quer descansar. Os enormes paredões de corais formam uma barreira natural que protegem a praia das ondas fortes, o que garante um mar sempre calmo e sem ondas. Além dessa tranquilidade, a praia também oferece uma boa estrutura de barracas, bares e lanchonetes. Música 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 No final de Muro Alto, você encontra a deserta praia da Camboa, que fica a 12 km de Porto de Galinhas. Ela não tem infraestrutura de lanchonetes, ela não tem infraestrutura de lanchonetes nem barracas. É assim, deserta, sossegada, cercada por coqueiros e tem uma bela vista para o Porto de Suape. Música Música Você também pode ir passear e conhecer a bela praia de Calhetas, que fica no Cabo de Santo Agostinho, a 36 km de Porto de Galinhas. Ela impressiona pela cor azul turquesa da água e seu formato de coração visto do alto. A praia não possui uma faixa muito grande de areia, possui muitas pedras e por lá você pode fazer tirolesa e almoçar no famoso bar do Arthur. Música 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 Ali perto, você também pode conhecer a Casa do Faroleiro e as ruínas do Forte Castelo do Mar, além do Mirante do Cabo de Santo Agostinho e a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Música 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 Música